Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vou fazer um tapetinho pra quarto de menino. Eu vou precisar de quadradinho de oxifor, daí num tamanho de 10 por 10. Vou precisar de tecidos de brinho, pra fazer os bicão num tamanho de 11 por 20. Vou precisar de uma tira grande, tá? Essa daqui, ela é bem grande, no tecido de oxifor. Uma largura de 15 cm. Vou precisar também de uma tira, tá? Pra mim poder fazer o acabamento. Vou precisar da estampa, pra mim poder fechar o meio do meu tapetinho, tá? E vou precisar de uma base no jeans, que eu gosto do jeans, num tamanho de 50 por 1 metro. Então, pessoal, eu vou pegar aqui a minha tira de acabamento, vou virar, vou colocar em cima da minha base, vou fazer uma costura de fora a fora, até chegar aqui. Chegando aqui, o que que eu faço? Eu vou começar aqui, pessoal, aonde eu comecei. Eu vou virar aqui a minha passadeira, ó. Eu vou pegar aqui o tecido do acabamento, vou jogar em cima. Essa parte do jeans tem que ficar pra cima, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, vou ajeitar em cima do jeans, vou vir com a costura de fora a fora, até essa costura chegar aqui. Então, aqui, ó, eu já fiz o acabamento, ficou assim. Atrás, ele ficou assim, ó. Atrás, ele fica bem bonitinho, pessoal, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou precisar dos quadradinhos de 10 por 10, e vou fazer os bicampos. Dobra. Aí, você vem, dobra novamente aqui, ó, na parte de baixo e na outra parte, tá? Aí, eu vou vir com ele e vou pregar aqui em cima, ó. E aí, eu vou pegar aqui em cima, ó. Então, eu já costurei aqui, eu passei a linha branca, porque não tem problema usar a linha branca, tá? Porque aqui vai ficar escondido. Agora, eu vou pegar aqui o meu retalho de oxiford. Eu já fiz a emenda aqui, porque eu vou precisar dele bem grande, tá? Então, é uma tira de 15 cm de largura, tá? Então, ela é bem grana. Eu já emendei. Agora, pessoal, eu vou usar a linha azul, tá? O tecido é azul, a linha tem que ser azul. Eu estou com esse azul aqui, ó. Ele é um azul claro. Então, ele não combinou. Então, o que combinou mais foi essa linha aqui, tá? Eu vou pegar aqui o meu tapete. Vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui no meio. Agora, eu vou pegar aqui. Ele vai ficar aqui, pessoal, tá? Aqui em cima. Então, pra mim costurar, eu vou ter que costurar ele jogando pra cima, tá? Pra mim vir com a costura aqui, pra depois eu virar, tá bom? Então, ó, eu vou começar aqui no meio. Você pode começar aí da onde você quiser. Eu vou dobrar. Eu vou costurar ele em cima dessa primeira linha que eu fiz aqui nos biquinhos, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, bem próximo da linha. Aí, eu vou com todo cuidado aqui pra máquina. Vou ajeitar bem certinho pra poder costurar. Pronto, pessoal. Já fiz o retrocesso. Agora, ó, eu vou vir com cuidado sempre olhando e costurando. Essa costura tem que ser feita com paciência, tá? O lado daqui vai ficar assim, ó. Olha aí, ó. Não vai aparecer a linha branca, tá? Sempre olhando pra não ficar aparecendo a linha branca. Aqui na curva, pessoal, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu tecido, ó, vou colocar ele aqui pra cima, tá? E vou vir, ó, já fazendo aqui a curva. Sempre tomando cuidado pra costura não sair. Ó, eu venho devagarzinho, pessoal, com muita paciência, ó. Seguro aqui o meu tecido e vou vindo aqui na direção, ó, dos biquinhos. Do mesmo jeito que eu fazer esse lado de cá, eu vou fazer todos os cantinhos. Eu vou jogar o meu tecido pra cima, vou segurar aqui, ó, com o apoio dos meus dois dedos e vou costurando. Sempre jogando o tapete pra ele ir fazendo a curva, tá? Ó, segurei o tecido aqui. Segurei aqui, agora eu venho costurando. Agora aqui é mais fácil, porque aqui é a costura reta, ó. Pronto, ele vai ficar assim. Olha só como que ele ficou certinho, pessoal, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer todas as curvinhas, eu vou fazer desse jeito. Vim com a costura reta. Chegou na curva, jogo o meu tecido aqui pra cima, seguro, vou segurando com a mão, vou apoiando, ó. Apoio aqui com os meus dedos, né, gente? E vou jogando, ó. Sempre aqui com o braço, eu venho puxando o meu tapete pra facilitar pra mim. Dessa agulha, ajeito. É claro que aqui no cantinho, é aonde fica as pinzinhas, né? Então, é por isso que dificulta na hora de costurar. Mas se você ter paciência, com certeza, absoluta, você consegue fazer esse tapetinho. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Aqui passou a linha, pessoal. Não tem problema não. Depois que eu terminar tudinho, eu vou voltar aqui, ó, e vou dar mais uma subidinha aqui, tá? Então, não se preocupa se você, na hora de costurar e ficar passando aqui a linha, não tem problema não. Que é só voltar depois e dar mais uma subidinha. O que não pode aqui ficar é aparecer na linha, tá? Antes de eu procedir a minha costura, eu já voltei lá aonde ficou a linha branca, tá, pessoal? Então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Sempre olhando, ficou a linha branca, você dá o retrocesso, para, aí você volta lá, ó, e vem costurando aí, mais ou menos, uma distância aí, ó, de mais ou menos, meio pezinho de máquina, aonde você viu que ficou a linha branca. Pronto, pessoal. Já costurou, já não tá mais aparecendo a linha branca, tá? Talvez, se você fazer a sua costura todinha aí, na hora de você virar, tiver aparecendo a linha branca, não tem problema não. Você vem aqui, ó, aonde tá aparecendo, dá mais uma subidinha na costura, que vai ficar tudo maravilhoso, tá bom? Então, agora aqui, ó, eu vou continuar a minha costura. Sempre olhando, ó, porque tem que tampar a linha branca, tá? Isso, pessoal, eu vou fazer até chegar no encontro da, aqui da ponta, tá? Até chegar aqui, não tem segredo. Do mesmo jeito que eu fiz a curvinha aqui, você vai fazer na parte de baixo também. Então, pessoal, como agora eu já terminei de passar o meu acabamento aqui, né? Agora, eu vou começar daqui, ó. Vou começar fazendo a costurinha. Primeiro, eu vou vir fazer uma costurinha de um pé de máquina. de fora a fora, tá? Sempre ajeitando e costurando, ó. Quando chegar aqui na curvinha, o que que eu faço? Eu vou ajeitar, eu vou vir aqui, ó. Já vou ajeitando. Eu venho aqui, faço uma preguinha aqui. Aqui, ó, vai dar duas preguinhas, tá? O costuro. Desça a minha agulha. Aí, eu vou virando ele devagarzinho, ó. E vou ajeitando. Aqui, ó, vai dar outra preguinha. Então, eu venho aqui, ó. Vou dar duas preguinhas, tá? Então, dentro da primeira costura aí de um pedinho de máquina, você já vem ajeitando. E fazendo as preguinhas, ó. Chegou aqui, ó. Eu já venho ajeitando novamente, tá? Ajeita aqui, já pra fazer a primeira preguinha desse lado. Aí, do outro lado aqui, ó, eu já ajeito a outra preguinha. Pronto. Já ajeitei aqui. Do mesmo jeito que eu fiz esses dois lados, eu vou fazer na parte de baixo também. Pronto, pessoal. Terminei aqui de fazer um pezinho de máquina. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Aqui, não tem segredo. Eu vou fazer dois dedos. É a mesma coisa do tapete de picão. Eu vou passar uma costura aqui de dois dedos. Até chegar aqui na parte de baixo. E ficou assim. Aqui ficou as preguinhas nos quatro cantos. Agora, eu vou pegar os meus tecidos aqui de brinho. Vou fazer o bicão. O bicão, ele não tem segredo. Eu vou vir, vou dobrar. Vou dobrar, vou descer. E do outro lado, eu vou descer. Em cima da última linha, o que que eu faço? Eu venho, coloco o bicão e faço a costura. O próximo bicão é a mesma coisa. Dobro. Dobro novamente pra baixo. Aí, dobro do outro lado pra baixo. Aí, eu venho, coloco em cima da costura. Sempre na direção aqui, ó. Certinha. E depois, eu vou fazer, eu vou preencher. Que meu tapete, ele é uma passadeira muito grande. Eu vou preencher até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou vir, hein? Vou dobrar ele aqui, ó. Ele vai ficar aqui retinho. E aí, eu vou passar um pezinho de máquina, igual eu fiz aqui. Vou passar um pezinho de máquina aqui, depois da costura. Depois, eu venho dois dedos, dois dedos, dois dedos. Até chegar na última parte aqui de baixo, tá, pessoal? A linha que eu estou fazendo aqui, eu troquei. Eu não tô mais fazendo com a linha azul. A linha azul, ela ficou aparecendo um pouquinho, pessoal. Mas, não tem problema, não, tá? Então, pra mim, costurar esse tecido aqui, nessa cor. A que mais aproximou aqui, foi essa linha aqui. Esse azul aqui, ó. Já, pra esse tecido azul, ele não ia combinar. Ele ia ficar mais parecendo a linha branca, tá? Agora, aqui, ó, ela disfarçou bem. Então, a linha que eu estou usando, é a linha que, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Eu vou falar pra você que é a cor, mas, pelo menos, ela dá uma disfarçada, tá? É a única que eu tenho aqui, que disfarçou bem, tá? Pronto, pessoal. A minha passadeira ficou assim. Se você quiser diminuir esse azul pra economizar tecido, você pode diminuir, tá? Eu coloquei 15 centímetros, mas você pode colocar aí 13, 12 centímetros, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, dá pra mim fazer mais um dedo de costura? Dá. Mas, eu não vou fazer porque eu quero deixar o meu desenho um pouco grande, pessoal, tá? Aqui no meio dele. Agora, eu vou passar aqui a marquinha do giz. Eu não vou fazer o passo a passo, porque eu já tenho aí no canal. Vou pegar o meu tecido aqui, ó. Vou colocar certinho aqui em cima. Vou bater, tá? A marquinha daqui vai passar pra cá. E aí, eu vou virar ele. Ele vai tá aqui com a marquinha. Aí, eu vou pegar, vou cortar dois dedos, passando da marquinha. E depois, eu vou levar até a máquina e vou vir aqui na minha última costura. E vou costurar, fazendo a costura no meio, para o tecido fixar aqui no meu tapete. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, tá o risco. Que eu fiz pra mim não desperdiçar meu pano. Não significa que você vai dobrar em cima do risco. Não, pessoal. A partir da hora que você vira ele aqui, ó, você tem que deixar o risco pro lado de fora, tá? Não é que ele vai ficar pro lado de dentro. Então, eu venho ajeitando aqui, ó, os dois lados, em cima da última linha, ó. Sempre o risco, ele vai ficar pro lado de fora, tá? Esse tapete, ele deu 44 bicão e 64 biquinhos. Então, você tem que ter muito tecido aí pra você fazer o seu tapete e ter certeza que vai dar, tá, pessoal? Esse tecido aqui, ele é um tecido parecido com brinho. Ele é um tipo um brinho, mas ele é grosso. Esse daqui é um brinho, tá? Esse tecido que eu fiz o acabamento, ele também é a mesma coisa desse tecido aqui, ó. Ele parece brinho, tá? Então, são tecidos muito bons pra poder fazer esse tapete de bicão, tá? Eu tenho um vídeo aí, pessoal, ensinando, tá? Dá uma olhadinha pra você que tá chegando agora e não sabe fazer esse tapete. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que eu tenho ensinando somente fazer o acabamento do tapete de bicão. Eu também vou deixar aí no campo de mensagem o link, né, do canal da Gê, porque lá tem vários tapetes desse de bicão ensinando aí vocês fazerem, tá, pessoal? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, pessoal. Deixe seus comentários, o que vocês acharam aí do meu tapetinho de quarto pra menino. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.